Olá, meu nome é Carla Gouveia, eu sou assessora técnico-científica do Proqualis e professora no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Nessa aula, nós vamos conversar sobre os indicadores para monitoramento da qualidade em saúde. Em específico, nós vamos focar nos indicadores para monitoramento da segurança do paciente. Essa aula é uma realização do Centro Colaborador para a Qualidade e Segurança do Paciente, o Proqualis, que é uma iniciativa da Fiocruz e do Ministério da Saúde, voltada à produção e disseminação de informações sobre qualidade e segurança do paciente através da internet. Bom, esse é o roteiro da nossa aula. Primeiro, nós vamos conversar um pouco sobre o que é um indicador, um indicador de qualidade, quais são suas principais características, em particular, quais são os atributos de um bom indicador, a importância da ficha técnica de indicadores, algumas particularidades sobre os indicadores de qualidade. Vamos focar, como eu falei, nos indicadores de segurança do paciente e vamos finalizar com algumas considerações gerais. Bom, então, o que é um indicador? O indicador é uma variável, uma característica ou um atributo capaz de sintetizar, representar ou dar maior significado aquilo que nós queremos medir, aquilo que nós queremos avaliar. O indicador é uma medida síntese, ele contém informação relevante sobre determinados atributos, determinadas dimensões do estado de saúde, assim como do desempenho do sistema de saúde. Ou seja, conforme o próprio nome sugere, o indicador, ele nos fornece pistas sobre uma determinada situação e indica uma direção que a gente possa seguir. Os indicadores não são medidas absolutas de bom ou mau desempenho. Eles indicam, como eu coloquei, em que medida nós cumprimos determinado objetivo ou não. Eles sinalizam áreas com potenciais oportunidades de melhoria. Então, nesse contexto, nós podemos dizer que os indicadores expressam as ações de uma organização ou de um sistema de saúde em direção à melhoria de qualidade. Mas, para cumprir com todas essas funções, o monitoramento de indicadores deve ser uma atividade planejada, desde a escolha da seleção dos indicadores a serem analisados, da frequência da mensuração, da elaboração de relatórios e deve ser uma atividade sistemática, contínua. Só assim, o monitoramento, através de indicadores, será capaz realmente de identificar problemas ou situações que devem ser estudadas de forma profunda ou ser objeto de intervenção para alcançarmos melhoria. Os indicadores podem ser expressos como razões, proporções, taxas ou eventos. Embora, muitas vezes, utilizados de formas inespecíficas, essas medidas são diferentes. Então, é importante que a gente aborde a definição de cada uma delas. A razão é o consciente entre duas medidas onde o denominador não inclui o numerador. Por exemplo, no indicador razão de sexos, onde nós temos no numerador o número de residentes do sexo masculino e no denominador o número residentes do sexo feminino. A proporção é também o consciente entre duas medidas onde o numerador está incluído no denominador, como, por exemplo, no indicador proporção de nascidos vivos de baixo peso, onde nós temos no numerador o número de nascidos vivos com peso menor que 2.500 gramas e no denominador o número total de nascidos vivos. A taxa, ela nos dá uma relação entre o número de casos de um evento e uma população. Sempre uma população definida, num dado local também definido e num período de tempo também definido. Por exemplo, nós temos aqui a taxa de mortalidade por AIDS, onde nós temos no numerador o número de óbitos de residentes por AIDS e no denominador a população total de residentes desta localidade neste período de tempo também especificado. A taxa sempre nos dá uma noção do risco de determinado evento ocorrer, assim como da velocidade de ocorrência desse evento. Os indicadores podem também ser expressos como um evento ou um número absoluto. Nesse caso, são sempre eventos graves, raros e, na maioria das vezes, eventos evitáveis. São exemplos os óbitos maternos, os erros na prescrição ou administração de medicamentos, que levam muitas vezes a eventos graves aos pacientes, às cirurgias em pacientes ou errados ou locais errados do corpo do paciente. Bom, mas para cumprir todas essas funções que nós abordamos até agora, nós não podemos usar qualquer indicador. Um bom indicador tem que ter também atributos de qualidade. E quais são esses atributos? O primeiro deles é a sua validade, que é a capacidade de medir aquilo que nós pretendemos medir. Ou seja, nos cabe perguntar sobre o nosso indicador. Ele identifica situações, circunstâncias em que a qualidade dos cuidados deve ser melhorada? A validade de um indicador é expressa através de sua sensibilidade e de sua especificidade. A sensibilidade de um indicador é a sua capacidade de detectar o fenômeno analisado. Ou seja, esse indicador que estamos utilizando identifica todas, ou praticamente todas, as situações, circunstâncias em que há problemas na qualidade do cuidado? A especificidade do indicador é a sua capacidade de detectar somente o fenômeno analisado. Ou seja, vamos perguntar, o nosso indicador identifica somente as situações e circunstâncias com problemas na qualidade? Ou seja, esse indicador consegue separar aquelas circunstâncias ou eventos em que não há problemas de qualidade? São outros atributos de um bom indicador. A sua confiabilidade, a sua viabilidade, a sua relevância e o seu custo-efetividade. A confiabilidade de um indicador tem relação com a sua reprodutibilidade. Ou seja, quando esse indicador é aplicado em condições similares, ele é capaz de reproduzir os mesmos resultados. A viabilidade de um indicador tem relação com os dados para a sua construção. Esses dados estão disponíveis, são acessíveis, são de boa qualidade, são fáceis de serem obtidos? A relevância de um indicador tem relação quanto a se os seus resultados, os resultados de sua análise, tem relação com os principais problemas, prioridades de saúde. Ele realmente nos ajuda a identificar áreas onde é preciso implementar melhorias. O custo-efetividade de um indicador tem relação com Será que os resultados obtidos com a análise desse indicador justifica o investimento de tempo e recurso que nós utilizamos para a sua construção, análise e disseminação? Bom, esses então são alguns atributos de um bom indicador. Mas nós aqui nessa aula estamos conversando especificamente sobre indicadores para monitoramento da qualidade do cuidado de saúde. Então é importante que a gente aborde aqui uma definição dessa qualidade. Vários autores utilizam diferentes definições. Nós aqui vamos destacar a definição do Instituto de Medicina Social, que diz que a qualidade é o grau em que os serviços de saúde para indivíduos e populações aumentam a probabilidade de resultados desejados e são consistentes com o conhecimento profissional atual. A qualidade é um conceito complexo e multidimensional. Há várias dimensões da qualidade e diferentes autores podem classificá-las de formas diferentes. Nós temos o acesso à efetividade e a própria segurança, entre outras, como dimensões da qualidade do cuidado de saúde. Indicadores de qualidade podem medir diferentes dimensões da qualidade, como a efetividade, o acesso, a segurança. Na área de saúde, de modo geral, os indicadores de qualidade são estabelecidos, desenvolvidos, a partir da tríade proposta por Dona Bídia. A tríade que fala nas estruturas, processos e resultados. A estrutura são aqueles atributos onde os cuidados são prestados, incluem recursos físicos, recursos humanos, materiais e financeiros. O processo representa todo aquele conjunto de atividades desenvolvidas durante a prestação de cuidados. E o resultado, claro, se relaciona às mudanças, desejáveis ou não, ao estado de saúde de uma pessoa ou de populações. É importante que a gente observe algumas características de cada um desses tipos de indicadores. Começando, então, pelos indicadores de estrutura. Quando nós utilizamos o indicador de estrutura para avaliação de qualidade, é preciso que existam evidências de que os componentes estruturais que conformam esse indicador estejam realmente relacionados a processos que vão levar a melhores resultados. É importante também que a gente observe que boas condições estruturais, por si só, não garantem que processos corretos e efetivos de cuidado serão realizados. Um bom exemplo é a higiene das mãos. Nós sabemos que a existência de pias, sabonetes e demais insumos para a higiene das mãos não é condição única para que todos os profissionais de saúde façam a correta higiene das mãos em todos os momentos desejados. Aqui nós temos, então, alguns exemplos de indicadores de resultado, como número de profissionais, cirurgiões dentistas por habitantes, equipamentos, consultórios e instrumentais disponíveis por habitantes, lavatórios, pias, sabonetes, papel, toalhas e demais insumos para higienização das mãos, por setor, por unidade. Em relação aos indicadores de processo, também há algumas características que nós precisamos ressaltar. Os indicadores de processo buscam representar a prestação adequada ou não de cuidados de saúde. É importante para ele ser válido e útil que eles possuam forte evidência que relacione os processos aos resultados alcançados. Por exemplo, aqui nós temos dois exemplos de dois indicadores que representam processos com reconhecida evidência de propiciarem melhores resultados aos pacientes. O primeiro deles, a prescrição de aspirina na alta para pacientes com infarto agudo do miocárdio, que sabidamente hoje indica menor mortalidade para esses pacientes. Da mesma forma, aqueles pacientes de risco para o desenvolvimento de úlceras por pressão vão desenvolver menores desses eventos ou menos eventos quando recebem cuidados preventivos para o desenvolvimento de úlcera por pressão. Em relação aos indicadores de resultado, eles procuram representar melhorias ou não também atribuíveis ao cuidado de saúde ofertado. O principal aspecto relativo aos indicadores de resultados é que eles podem ser influenciados por outros fatores além do cuidado de saúde prestado. Como, por exemplo, a gravidade da doença, a idade do paciente, o sexo do paciente, até mesmo o seu status socioeconômico e as suas comorbidades. Então, é importante que nós utilizemos o que chamamos de procedimentos de ajuste de risco que vão controlar essas diferentes variáveis. Por que? Senão, nós não seremos capazes de fazer comparações fidedignas. Um bom exemplo é quando comparamos duas taxas de mortalidade. Por exemplo, a taxa de mortalidade de um hospital terciário, um hospital universitário, que atende um conjunto de pacientes mais idosos, mais graves. E quando comparamos essa taxa de mortalidade com a de um outro hospital pequeno, um hospital distrital, que sabidamente atende pacientes novos, pacientes com quadros clínicos bem menos graves. Ao comparar essas duas taxas de mortalidade, por exemplo, e não considerarmos esse perfil de pacientes, nós com certeza faremos comparações e análises inadequadas. Consequentemente, as nossas ações planejadas também não serão as mais adequadas. Aqui, nós temos dois exemplos de indicadores de resultado, a taxa de reação à transfusão e a taxa de sepse pós-operatória. Bom, quando nós trabalhamos com indicadores, é extremamente importante que cada um deles tenha a sua ficha técnica. Essa ficha técnica, ela contém informações que vão dispor sobre as características de cada indicador, permitindo a sua construção, o seu uso correto, a análise correta de seus resultados e, particularmente, que nós façamos comparações adequadas. Mas não existe um conjunto de regras explícidas e gerais para construir uma ficha técnica. Existem, porém, alguns elementos mínimos que nós temos e devemos que contemplar quando elaboramos fichas técnicas de indicadores. O primeiro deles é o título do indicador, que deve ser uma descrição sucinta, objetiva e rapidamente compreensível para o usuário. É importante também que a gente diga qual é a origem, quem desenvolveu esse indicador. Qual o nível da informação desse indicador? É um indicador de estrutura, um indicador de processo ou um indicador de resultado? Qual a dimensão de qualidade que esse indicador pretende medir? Pretende medir o acesso, a efetividade, a segurança ou alguma outra dimensão da qualidade do cuidado? Outros aspectos necessários da ficha técnica de um indicador é a descrição dos seus numeradores e denominadores. Nesses dois campos, nós vamos incluir as especificações de qualquer componente que vai formar a base para nossas inclusões e exclusões, tanto no numerador quanto no denominador. Uma outra área necessária de haver na ficha técnica do indicador é o método de cálculo. Uma fórmula utilizada para calcular o indicador, que define precisamente os elementos que a compõem. A definição dos termos também que compõem esse indicador são extremamente importantes, para que a gente consiga que vários usuários utilizem as mesmas definições e coletem os mesmos dados. Uma outra parte importante da ficha técnica do indicador é a sua racionalidade, ou seja, um local onde nós vamos descrever a justificativa para a construção e o uso desse indicador e toda a evidência científica que suporta nós estarmos implementando e usando este indicador. Continuando, é importante, como eu comentei anteriormente, se há necessidade, de qual o ajuste de risco necessário, como ele é realizado, como ele é feito, para que nós possamos utilizar este indicador. A estratificação também. Nós podemos desagregar este indicador por setores, por tipos de paciente, por faixas etárias, por tipos de organização. Um outro campo é o da interpretação, que tenta explicar de forma sucinta sobre o tipo de informação que nós vamos obter com a análise desse indicador. Podemos colocar também um campo nessa ficha técnica que vai abordar as limitações desse indicador e, por fim, é sempre importante abordar que fonte de dados, em que fonte de dados, nós obtemos os dados para a construção deste indicador. Bom, daqui para frente, então, nós vamos focar mais especificamente sobre os indicadores de segurança do paciente. E é importante também que a gente aborde alguns conceitos que vão nos facilitar a discutir esses indicadores. Como eu comentei anteriormente, a segurança é uma dimensão da qualidade em saúde, que é definida como a redução, ao mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Um indicador de segurança do paciente, então, ele pode ser definido como um indicador que busca identificar, obter informação e monitorar, direta ou indiretamente, a ocorrência de incidentes. E o que seriam os incidentes relacionados à segurança do paciente? São eventos ou circunstâncias que poderiam ter resultado ou resultado em dano desnecessário ao paciente. Nós temos classificado três tipos de danos de incidentes ao paciente. O primeiro deles, chamado de Nier Miss, um termo em inglês, ainda sem uma definição consensual para o português, que é aquele incidente que não atingiu o paciente. Por exemplo, quando nós preparamos um medicamento errado a ser aplicado a um paciente, mas nós identificamos esse erro a tempo e o medicamento não chega a ser aplicado. O segundo incidente, o incidente sem dano. Quando, por exemplo, nós preparamos o medicamento errado, aplicamos o medicamento errado, mas, por alguma circunstância, isso não provoca nenhum dano a um paciente. E o terceiro tipo de incidente, o incidente com dano, o nosso conhecido evento adverso. Quando, por exemplo, nós preparamos o medicamento errado, nós aplicamos o medicamento errado e o paciente tem, por exemplo, uma reação anafilática. Então, nós observamos que o indicador de segurança do paciente é aquele que mede de forma direta ou indireta estes incidentes relacionados à segurança do paciente. Quem cunhou esse termo indicador de segurança do paciente foi uma agência americana, agência voltada para a pesquisa e a qualidade dos cuidados de saúde, que em 2002 desenvolveu e publicou uma pesquisa onde desenvolveu 20 indicadores de segurança do paciente voltados para o monitoramento do cuidado hospitalar. Esses 20 indicadores são construídos a partir dos diagnósticos codificados, dos diagnósticos secundários, com códigos da classificação internacional de doenças nona revisão. Essa classificação é ainda a utilizada nos Estados Unidos. Esses 20 indicadores se relacionam a eventos relacionados à ginecobestetrícia, à cirurgia e também a alguns eventos específicos, como a reação transfusional e a fratura de quadril em pacientes internados. Foi a partir deste estudo, em 2002, desta agência norte-americana, que outros estudos foram desenvolvidos. Mas antes disso, vamos ver então como esta agência define o indicador de segurança do paciente. Esses indicadores são definidos como indicadores de qualidade específicos que refletem a qualidade do cuidado nos hospitais, mas focam em aspectos de segurança do paciente. Especificamente, esses indicadores rastreiam problemas que os pacientes vivenciam como resultado da exposição ao sistema de saúde. Vejam, não em função de suas condições de saúde, mas como resultado da exposição ao sistema de saúde. E que, então, são suscetíveis à prevenção através de mudanças ao nível do sistema ou do prestador de serviço. Ou seja, são suscetíveis à prevenção a partir de mudanças nas práticas e políticas de saúde. Como eu falei anteriormente, é a partir deste estudo da agência americana que outros projetos de desenvolvimento de indicadores de segurança do paciente foram desenvolvidos. Dois são projetos europeus, um deles da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômica, a OECD, e o outro chamado Projeto Simpati. Aqui no Brasil, em 2013, nós tivemos o lançamento do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que, entre outras ações e atividades, lançou seis protocolos direcionados a áreas sabidamente com alto impacto sobre a segurança do paciente. Cada um desses protocolos indicam indicadores para um monitoramento obrigatório dessas ações. Essas áreas são a cirurgia segura, a prática de higiene das mãos em serviços de saúde, a prevenção de úlcera por pressão, a identificação do paciente, a prevenção de quedas e a prescrição, uso e administração de medicamentos. No que se refere ao protocolo para a cirurgia segura, nós temos seis indicadores indicados pelo protocolo. O primeiro dele, relacionado à antibiótico-proflaxia no momento adequado da cirurgia, o número de cirurgias em local paciente, errado, o número de procedimentos realizados de forma errada, a taxa de mortalidade cirúrgica e a taxa de adesão à lista de verificação de cirurgia segura. Em relação ao protocolo para a prática de higiene das mãos, nós temos dois indicadores obrigatórios relacionados ao volume de preparação alcoólica e ao volume de sabonete líquido para a correta higiene das mãos. E um indicador recomendável, que avalia o número de ações de higiene das mãos realizadas pelos profissionais de saúde. Em relação ao protocolo para a prevenção de úlcera por pressão, nós temos quatro indicadores. O percentual de pacientes submetidos à avaliação de risco para desenvolvimento de úlcera por pressão na admissão. O percentual de pacientes de risco que recebe cuidado preventivo apropriado para a úlcera por pressão. O percentual de pacientes que recebe avaliação diária para risco de UPP. E a incidência de úlcera por pressão. Em relação ao protocolo para a prevenção de quedas, nós temos quatro indicadores. O primeiro deles, a proporção de pacientes com avaliação de risco de queda realizada na admissão do paciente. O segundo, o número de quedas com dano. Depois, o número de quedas sem dano ao paciente. E por fim, o índice de quedas. Em relação ao protocolo de identificação correta do paciente, nós temos dois indicadores. O número de eventos adversos devido a falhas na identificação correta do paciente. E o segundo, a proporção de pacientes com pulseiras padronizadas entre os pacientes atendidos nas instituições de saúde. E em relação ao protocolo para prescrição, uso e administração de medicamentos, nós temos três indicadores relacionados à taxa de erros na prescrição, na dispensação e na administração de medicamentos. Uma outra experiência brasileira no desenvolvimento de indicadores de segurança do paciente para hospitais de pacientes agudos é hoje divulgada através do portal ProQualis em sua página de indicadores de segurança do paciente. Esses mais de 90 indicadores foram desenvolvidos em duas pesquisas voltadas para a seleção e validação de indicadores de segurança do paciente por especialistas brasileiros das diferentes regiões do paciente, especialistas gestores, acadêmicos, pesquisadores e profissionais de saúde da área hospitalar. Para isso, os pesquisadores utilizaram a revisão de literatura para identificar potenciais candidatos a indicadores e utilizaram também o método DELF e o grupo nominal como métodos para obter consenso entre os especialistas para a seleção e validação dos indicadores. Como eu disse anteriormente, mais de 90 indicadores estão hoje disponíveis no portal ProQualis através de sua página de indicadores de segurança. Esse conjunto de indicadores estão classificados em seis grupos, sendo eles a área gineco-obstétrica, a área de prevenção e controle de infecção, os indicadores clínicos, os indicadores voltados à área de terapia intensiva de adultos, os indicadores voltados à área de anestesia e cirurgia e indicadores sobre o uso de medicamentos. Cada área desses indicadores contém um conjunto de indicadores e suas fichas técnicas, que todo e qualquer usuário, a partir de uma conexão com a internet, pode baixar nos seus computadores um arquivo em PDF com as fichas técnicas desses indicadores, com todas as descrições para uma construção e uso adequado de cada um desses indicadores. Aqui, por exemplo, nós temos, em relação ao grupo de indicadores de gineco-obstetrícia, o exemplo do indicador das taxas de cesáreas. Neste outro grupo de indicadores relacionados ao controle e prevenção de infecção, nós temos um exemplo que é a taxa de infecção em sítio cirúrgico e em cirurgias limpas. Nesse outro conjunto de indicadores clínicos, nós temos esse outro exemplo de indicador, que é a proporção de pacientes com avaliação de risco de queda na admissão. Também um outro exemplo de indicador relacionado à terapia intensiva de adulto, é esse indicador que fala sobre a ventilação mecânica. Como nós podemos ver, é também, todos esses indicadores podem ser baixados nos computadores pelos diferentes usuários, que vão conhecer as especificações para a sua construção adequada. Nesse conjunto de indicadores relacionados à área de anestesia e cirurgia, temos aqui um exemplo relacionado ao número de itens cirúrgicos, de fragmentos de dispositivos que são deixados, retidos no corpo após uma cirurgia, por exemplo, como as gases. Por fim, no grupo de indicadores relacionados ao uso de medicamentos, temos aqui um exemplo de um indicador relacionado ao uso de abreviaturas de medicamentos, que são questões que podem propiciar a eventos graves quando usamos medicamentos. Já tentando finalizar, em relação aos indicadores de segurança do paciente, nós temos que considerar alguns aspectos quando utilizamos esses indicadores. indicadores, muitos, como eu disse anteriormente, carecem de evidência científica robusta. Indicadores não válidos e pouco confiáveis vão nos resultar em análises pouco fidedignas. E aí nós podemos inferir que as nossas ações implantadas também não vão ter o efeito desejado. Outro aspecto a ser considerado tem relação com as fontes de dados que nós utilizamos para construir esses indicadores. Relacionadas, em particular, aos sistemas de notificação de incidentes, que nós sabemos que na nossa realidade são ainda extremamente incipientes. os prontuários dos pacientes, que como o resto do mundo nós sabemos que possuem problemas com relação ao não registro ou a má qualidade do registro, e também em relação às bases de dados administrativos. Temos que considerar problemas na qualidade desses dados, particularmente em função, como eu falei, do baixo registro ou da má qualidade desse registro, para utilizarmos somente aqueles indicadores que vão nos propiciar análises fidedignas. Por fim, algumas considerações. Quando nós pretendemos selecionar um conjunto de indicadores de segurança do paciente, um conjunto de indicadores de qualidade, é importante que a gente observe. Primeiro, a existência de evidência científica que relacione estruturas e processos aos resultados obtidos. É sempre importante, e sempre que possível, é claro, que a gente combine um grupo de indicadores de estrutura, de processo e de resultados, para termos uma visão abrangente sobre a realidade que a gente está estudando, sobre a realidade que a gente está avaliando. Claro que o ideal é que nós utilizemos indicadores relacionados a situações com impacto sobre a saúde e a segurança dos pacientes, e que possam, sim, ser influenciados pelas nossas ações. Por fim, é extremamente importante que nós, que os dados estejam disponíveis, ou então que os custos para o desenvolvimento desses dados, para a obtenção desses dados, sejam justificados. Chegamos, então, ao fim das considerações que nós gostaríamos de fazer sobre os indicadores para monitoramento da qualidade do cuidado em saúde, e, em específico, sobre os indicadores voltados para o monitoramento da segurança do paciente. Eu agradeço a atenção de vocês, e daqui para frente, para ajudá-los, nós teremos as referências bibliográficas utilizadas nessa aula. Nós esperamos que isso contribua para a atividade profissional de vocês. Muito obrigada!